Bom dia, vim lavar minhas tatuagens Vila me repostou ontem, tá olhando, passando desodorante A criataria já tá aqui embaixo, esperando Gente, vocês acreditam que eu ainda estou com dor de cabeça? Não sei o que é isso, não Ai, ai, bora começar esse dia, botar comida pros gatos, que os gatos já estão aqui, ó Tudo me cobrando Oi, Nando, Siri, Mia Bora, minha gente, vamos? Vamos, vamos, olha o Dan Juan aqui Olha, aí eu vou andando e eles vêm Tem tininho, tá nem tchum, tá aqui, só no seu banho diário Vamos, 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 vamos Cadê em 10? Deixa eu abrir aqui Já vai, já vai, eita, miadeira Tá aqui, todo esqueminha Abre Pega esse paninho Coloca o paninho aqui, ó, o dia lindo Minha mãe inventou de botar umas bonecas ali, repara Pra secar, depois vai ter que tirar essas bonecas daí Bora, minha gente, vamos Deixa eu ver como é que tá aqui o esquema Vamos ver como é que tá aqui Eita, olha, muito bem Comeram tudo Vou lavar pra vocês comerem, viu? Deixa eu mostrar a higienhoca da minha mãe aqui, viu? Ela coloca um monte de garrafa pet Com água Ao redor Do balcão da cozinha Pra evitar que os gatos subam Pra fazer xixi no balcão Porque de vez em quando Eles subiam e estavam fazendo xixi no balcão Aí depois que ela descobriu essa Essa dica aí, não sei aonde Aí na porta do quarto dela Tem garrafa pet, tem essas coisas E dá certo, viu? Quando tem essas garrafas pet aqui Eles não sobem, não Não sei que macho que é essa Eu tô achando que eu dei uma engordada Porque essa bermuda, ela era muito folgada E agora ela já tá bem ajustadinha Também não sei se é porque lavou a bermuda Mas eu tô achando que minhas pernas estão mais grossinhas Eu tô com o corpinho um pouquinho mais rechonchudo Graças a Deus, viu? Eu vou falar a verdade Porque eu tinha emagrecido muito E eu estava me sentindo muito agoniada E eu prefiro meu corpo um pouquinho mais rechonchudinho Eu acho que se eu ficar na faixa dos 60, 62 quilos Aí tá ótimo Olha só o quadril, como já deu uma arredondada Que ele tava muito reto O bumbum deu até uma crescida Porque ele tava uma tábua Gostei A última vez que eu me pesei Eu tava com 58, 58 e meio E foi agora, quando eu fui castrar a Mia Agora é esse mês passado Então eu devo estar nessa faixa Se eu ficar entre 58 e 60 Até no máximo 62 Aí eu tô ok Agora se eu passar disso Aí o problema já começa Mas tô gostando É Perfume escolhido pra hoje Sensual Feelings da Nuan Cielo E já já vou falar mais um pouquinho sobre ele Bora lá que eu disse a vocês Que eu vou aplicar hoje O Sensual Feelings E vou falar um pouquinho sobre ele Esse perfume eu já usei ele algumas vezes E eu me apaixonei completamente Tem que tomar cuidado pra eu não aplicar em cima da tatuagem Ele é um perfume Eu diria confortável Quando eu vi a apresentação do perfume Inspiração Que é aquele Rolling Love de Kylian Eu imaginava que ele fosse ser um perfume bem opulento Bem aquela coisa Bem noturno e tal E eu não acho Que ele seja um perfume opulento Noturno Eu acho que ele é um perfume confortável Esse é um perfume assim Ele traz umas notas atalcadas Ele tem íris Ele tem frésia Ele tem hambreta Ele tem o leite de amêndoas Aí ele traz essa floralidade da tuberosa Tem aquela coisa macia da baunilha Ele tem um pouquinho de caramelo Ele tem almisca Então imagina um perfume que Ele lembra o Good Girl Tá? Lembra Mas assim Eu prefiro mil vezes O cheiro desse daqui O Good Girl Ele é um perfume que é delicioso Maravilhoso Mas ele tem alguma coisa Que já tá batida E esse daqui Pra chegar no Good Girl Ele faltava aquela nota de cacau E se não me engano Eu acho que tem café Também no Good Girl E esse aqui não tem Então imagine que você tem Um perfume que é Cremoso Mas não é pesado Ele é como se fosse um cremezinho Bem mais leve Mais fininho E ele tem essas notas aconchegantes Da tuberosa Ele tem aquela nota da baunilha Desse caramelozinho que tá no fundo Docinho na medida Não é um doce enjoativo Ele tem uma fixação muito boa na minha pele A projeção dele é ok Não digo que é uma das maiores Eu acho que ele projeta menos do que fixa Ele fixa bem mais na minha pele Então é um perfume que eu acho mega confortável Especialmente pra você usar nessa época de outono e inverno Aqui tá fazendo até um certo calor E aqui em Maceió é assim né Estação do ano daqui é calor, verão, mormaço e sufoco Mas consigo usar de boa Não vejo ele como um perfume só noturno Eu acho que ele pode ser um perfume que você dá pra usar no dia a dia Se você vai pra algum lugar que tenha um ar-condicionado Tem uma coisa assim Talvez se você usar ele num sol muito forte Ele fique meio pesado Porque ele pode até ficar um pouquinho enjoativo Por conta das notas da baunilha, do caramelo, da fava tonka que ele tem Então às vezes fica mais pesadinho Mas eu acho que esse é um perfume confortável Ele tá descrito como um âmbar floral feminino Só que eu considero ele super compartilhável Eu acho que ele vai bem pra qualquer pessoa Não adianta você dizer Ah, é só feminino Ah, é só masculino Não, pra mim vai bem pra qualquer pessoa E pra quem gosta do Good Girl Vai gostar muito desse daqui Ele é idêntico? Não, não é idêntico Ele remete Ele tem algumas nuances que lembra Porque o Good Girl tem aquelas notas de flores brancas e tal E esse também tem Só que o Good Girl traz aquela nota de cacau Que dá um peso a mais E esse aqui não tem Esse aqui tem essas notas de leite e de amêndo Ele tem a hambreta Então é um perfume que eu achei mega, mega, mega confortável Muito gostoso E ele vai ser o meu perfume da sexta-feira Um perfume do sextou Eu acho que combina super pra esse dia de sexta-feira Sabe? Quando você chega num final de semana que você quer Chegar num patamar que você quer seduzir um pouquinho mais Ele não é aquele sedutor Óbvio Sabe aquele perfume que você coloca aí Uou Sai Como é que você diz? Arrasando quarteirões Não, não é assim Ele é delicado Ele é sutil Então imagine que você colocou esse perfume Que vem com essas notas super aconchegantes E ele fica mais entre a pele Depois de mais ou menos uma hora, uma hora e meia Ele vai ficando bem mais entre a pele E aí quando uma pessoa vem e lhe abraçar Vai sentir aquele cheirinho adocicadozinho na medida Sabe? Com aquele atalcadinho assim confortável Aquela coisinha gostosa Então a pessoa fica com aquilo intrigado na cabeça Querendo saber um pouco mais sobre esse cheiro Nossa, que cheiro gostoso é esse? Eu gostei muito, muito, muito Não esperava que fosse um perfume mais suave Eu esperava que fosse um perfume mais pesado Mas ele é um perfume mais suave E eu gostei pra caramba dele Acho que tá mega aprovado São oito e pouca da manhã E ele que vai ficar comigo agora Então assim E hoje O que é que eu vou fazer? Hoje eu vou Hoje eu não tenho nada planejado não pra fazer hoje Deco vai acordar daqui a pouco Manter minhas tatuagens Fazer daqui a pouco a limpeza Dormir, né? Com o plástico, claro Porque a gente precisa dormir Mas a partir de hoje não preciso mais Botar o plástico não Só preciso agora cuidar da minha alimentação Porque eu não posso comer nada carregado Por conta da tatuagem E é isso, gente Vou iniciar meu dia E sejam todos bem-vindos A mais um dia Lembrando de uma coisa Que no dia que esse perfume aqui chegou Que eu fui colocar Minha gente Quase deu briga Porque quando eu coloquei Aí a Gabriela já gritou assim Eita, que cheiro é esse? Aí eu mostrei e disse Não, o perfume novo que eu peguei Que eu recebi Aí ela fez Pode me dar Que eu vou ficar com ele Eu amei esse cheiro Esse cheiro vai ficar pra mim Não sei o que Eu disse Não, 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 não Aí ela Não, senhora, mãe Você já tem muito perfume Não sei o que Oi, Nando Aí veio dizer Que eu tinha muito perfume Que isso, aquilo, outro Olha Se eu não me cuidar Eu vou perder esse perfume Mas eu não vou deixar não Esse aqui Se ela quiser Ela vai lá no site e compra Aí eu tava aqui, né Ligando o computador Pra editar o vídeo Gi chegou Aí Gi chegou com uma pergunta Diz aí, Gi O que você perguntou? Que perfume é esse? Que tá Incessou a casa Oi É um preto ali embaixo Esse pretinho aqui Pega ele aí Pra tu sentir o cheiro Esse? É Esse daí Bota aí um pouquinho Só não esfregue, viu? Que bonito Não esfregue pulso Isso tá errado É Esse perfume é muito bom, né? É Incessou a casa A saga da hora do almoço Toda vez que manhã vai almoçar O Deco vem pra cá Toda vez que vai comer pra cá E começa a tossir Em cima da comida O Deco vem tossir na minha comida André Tome vergonha Tome vergonha Pare de encher o saco da tua mãe Deixa a mãe me comer Vai Vai deixar Vai deixar Vai deixar Tá Olha Sonhou que a Ana Tava dando presente pra ele E agora tá aqui O tempo todo pedindo presentinho Nana Nana Vai deixar a mãe me comer Meme Vai deixar Nana Pronto Deixar pra mãe me Vai pra sala Vai assistir televisão Pronto Deixa a mãe me comer Vai Todo dia Ele faz tudo Sempre igual Duas e meia da tarde Acabei de sair do banho E vou me manter nessa linha de perfumes sensuais Pra o dia de hoje Hoje eu iniciei Vocês viram que eu comecei o dia usando o Sensual Feelings Da Nuancielo E agora de tarde eu acho que eu vou colocar Acho não Já estou aqui com ele na mão Eu vou colocar um perfume nacional Que pra mim é o mais sensual que existe no Brasil no momento Que é o Una Artisan Minha gente Esse perfume é simplesmente surreal de bom Surreal de bom É simplesmente maravilhoso Ele deu uma viralizada nos últimos tempos É um perfume que quando você passa É impressionante Você fica extremamente cheirosa Fica de um jeito Calma Com a minha tatuagem Pra eu não Botar em cima dela Não posso colocar em cima da minha tatuagem É assim Você passa E quanto mais o tempo passa Mais cheirosa você vai ficando Ele tem um cheiro Gente Que é meio que uma mistura Do Si Do Armani Com o Narciso Rodrigues For Her Então você vai sentir um cheiro Que é ao mesmo tempo frutado E tem esse toque almiscarado Gente Ele é surreal É surreal A fixação dele é incrível O cheiro dele é simplesmente maravilhoso E a cada hora que passa Ele vai ficando mais gostoso ainda Mais gostoso ainda Possivelmente À noite Antes de dormir Eu acho que eu vou aplicar apenas o creme Do Una Artisan Porque esse é o tipo de perfume Que eu sei Que eu apliquei agora Duas e meia da tarde E ele vai ficar comigo Até a hora de eu ir dormir E ele fica Sabe assim O tempo todo Quando você vai passando Você vai sentindo ele exalando 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 Então essa é uma sugestão Maravilhosa Pra você que quer um perfume Que seja sensual Marcante Assim Que chame atenção Que quando você chega no ambiente As pessoas Procurem você É esse daqui Ele com certeza Ele não sei Ele tem o Borogodó Sabe Ele tem o Paranauê É esse Esse É o perfume Ai ai Eu digo O cheiro do desejo E hoje Simplesmente Minha gente Hoje eu me dei o direito De ficar extremamente cheirosa Porque eu já comecei o dia Com sensual feelings E vocês viram aí A reação da Gi Quando eu passei o perfume Ela já veio logo perguntar Qual era o perfume Que eu tava usando E já foi Colocou um pouquinho nela E agora de tarde Eu tenho certeza Que esse perfume Vai me deixar Sabe Me sentido confiante É um perfume Que quando eu coloco Eu realmente Me sinto confiante Eu sei que eu estou Cheirosa Eu sei que Pode cair o mundo aqui Mas eu sei que eu estou Extremamente cheirosa Vale muito a pena Meu favorito Da Não só da Natura Eu acho que é meu Nacional favorito É esse daqui Gosto de vários outros Claro que gosto Porém esse daqui É imbatível Ele é É muito amor É muito amor Bom gente Agora vamos ver O que é que eu vou fazer Agora não tem muita coisa Para fazer não Acho que eu vou ficar Vendo uma série Um filme Alguma coisa E depois mais tarde Eu volto aqui Para a gente finalizar o vídeo Porque hoje Como vocês estão vendo Eu não tenho Muita coisa para fazer Hoje está um dia Muito tranquilo Muito calmo Eu não tenho nada Programado para fazer Hoje à noite As meninas estão tatuando Então assim Possivelmente vão chegar Extremamente cansadas Então não tem nem como A gente marcar alguma coisa Agora Então possivelmente Eu vou ficar em casa Mais o dia todo Mas antes de Anoitecer o dia Lá para as 5 e meia 6 horas Que é aquela hora Que eu vou finalizando o vídeo Aí eu volto aqui Para me despedir de vocês E dizer se vou usar Mais alguma outra coisa Ou se vou manter Somente o cheirinho Do Una Artisan E se vai acontecer Alguma coisa Se vai De repente Surgir algum convite Para eu sair Para algum lugar Enfim A vida Está rolando Está rolando Mais tarde a gente volta E eu converso mais um pouquinho Com vocês Beijinho Minha gente São 5 e 11 Vocês são Tipo eu e minha mãe Mãe de sono Do time que toma café de noite Tem hora de dormir Aqui a gente é assim Tem gente que chega 5 horas da tarde Não Para tomar café Não Porque senão Eu não durmo E aí ele dorme E torna para dormir A gente acorda de madrugada A gente acorda de madrugada Se não tiver café Vai ali na maquininha Vai lá e faz Deixa eu só ajeitar aqui O Regular Aqui Essa Coisa Para ficar regulada Vamos tomar um cafézinho Agora Ela está passando Cuidado Cuidado Pelo amor de Deus Esse tapete Ainda vai me derrubar Olha Está vendo Passar aqui Ficou pouco O cafézinho Mas só para a gente mesmo Agora Esse horário É o horário É o horário Que a gente Começa a bater a fome De manhã Eu não tenho fome Na hora do almoço Como normal Pronto Passou de 5 horas Minha gente Você botar um boi Na minha frente Eu quero comer Aí começa A querer comer Coisa que não tem em casa Aí dá vontade De sushi Dá vontade De churrasco Dá vontade De camarão Dá vontade De tudo que não tem Tudo que não tem em casa Dá vontade de comer Não sei se vocês são assim Aí Ali ó Embaixo ali Daquela coisinha Dali A minha pipoca Porque Eu deixo Murchando Para comer De noite Agora eu vou Esperar o cafezinho Passar Tomar meu cafezinho Daqui a pouco Eu vou jantar E aí a gente Vai finalizar O Rei Leão Porque a gente Começou a assistir Mas depois parou Porque foi dar banho No Deco Foi fazer essas coisas Aí depois a gente Vai finalizar O Rei Leão Não apliquei Nenhum outro perfume Agora Que eu apliquei Aquele de 2h30 Quando eu Tomei meu banho Que foi o Na Artisan E possivelmente Não vou precisar De perfume Mais Porque ele está Exalando até agora São 5 e alguma coisa Da tarde Está exalando até agora No máximo O que eu vou fazer É passar o hidratante Porque o hidratante É o mesmo cheiro Vale como perfume Praticamente Se você não tiver o perfume Ele vale como perfume E assim Vamos finalizando Mais um dia Mais um vlog Mais um dia Concluído Com sucesso Hoje eu não vou sair Vou ficar mais em casa Sexta Feira que vem É que tem uma coisa Para eu fazer Eu vou sair Tem aquele evento Como é que chama Candlelight Em homenagem A Coldplay Eu soube que parece Que está rodando O Brasil Aí eu Comprei o ingresso E vou E no dia 22 Se não me engano Nos cinemas Vai ser lançado Aquele filme Da viúva Clicô Acho que é isso Que é daquela mulher Que Fez um negócio Lá de champanhe Eu não sei como é Eu sei que é uma história Real Dessa viúva Que eu acho Que foi ela Que iniciou Essa tradição Do champanhe Alguma coisa assim Eu estou louca Para ir ver Então possivelmente Quinta-feira Eu devo ir ao cinema Se já estiver passando aqui E sexta-feira Da semana que vem Que vai ter Esse candlelight Que eu vou também Mas hoje Meu cestor Vai ser em casa Comendo pipoca Assistindo Rei Leão E tomando Meu cafezinho E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Um beijo no coração E a gente se vê amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau